Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, estamos aí no ano de 2023, área rural de Sarandi, no Paraná. Olha só que local pessoal, local bem interessante. E aqui nessa casa, no ano de 2003, morava um casal, o marido e a esposa. O marido tinha já os seus 50 anos, a esposa uns 45 mais ou menos. E o local aqui, na época ele cuidava de gado, tinha gado aqui, ele era retirado. E a casa hoje está abandonada, não mora ninguém desde a época. Hoje o local está arrendado aí para soja. E esse casal pessoal, eles não tinham filhos. Esse homem e essa mulher, eles já eram casados aí há uns 5 anos mais ou menos. Só que esse homem, ele bebia muito. Ele era um homem aí que bebia muito, era muito agressivo. Ele batia na esposa, xingava. Era um homem muito cruel com a sua esposa. E a esposa, cansada de apanhar, de levar nomes, xingamentos, essa esposa, ela abandonou esse homem. Ela foi embora e deixou ele sozinho aqui. Porém, ele continuou trabalhando aqui, mas como ele bebia muito, mas ele bebia demais pessoal, bebia de ficar caindo. Ele acabou ficando doente. Ele acabou pegando aí cirrose, de tanto tomar cachaça. e ele era um homem sozinho, tá? Ele era sozinho, ele já não tinha mais a mãe dele. A única companheira que cuidava dele era a esposa, mas ele não soube tratar essa esposa, ele não soube valorizar a companhia aí da sua esposa, né? Da sua companheira. E aí, ele ficou sozinho, doente. Não fazia o tratamento. Na época, o patrão tentou ajudar, mas não tinha o que fazer. Ele praticamente parou de trabalhar e ficou encostado aqui na casa. Foi indo, foi indo. E não parou de beber, viu? Não parou de beber. Seis meses depois, ele faleceu aqui dentro dessa casa, sozinho, as mínguas pessoal. Exatamente. Morreu aqui sozinho, sem ninguém. Sem ninguém para cuidar dele. Morreu solitário. Tudo por causa da bebida, pois ele era um homem que tinha a esposa. Provavelmente, se ele não bebesse, a esposa estaria com ele. Ou mesmo se ele bebesse e ficasse quietinho no seu canto, não xingasse, não batesse na esposa, provavelmente ela estaria aqui cuidando dele. Mas, infelizmente, a bebida acabou com a vida desse homem. Depois que ele faleceu, o patrão... Aqui um colchão velho, pessoal, caído aqui no chão. Provavelmente da época dele, né? Porque de lá pra cá não morou mais ninguém aqui. Então, depois que ele faleceu, o patrão arrancou o resto das coisas que ele tinha que ir, né? E não colocou mais ninguém. Tanto é que depois disso, esse patrão, ele acabou com o gado e começou a plantar milho e soja. E hoje o local aqui, a gente vê que ao redor é plantação de soja. E ele reveza entre milho e soja e não coloca mais ninguém na casa. Por isso a casa ficou desse tipo. A casa ficou abandonada e com o abandono começou a deteriorar, começou a estragar. Mas é isso aí. Pra você que não me conhece, meu nome é Marcos Rony. Gostaria que você comentasse o que você achou do local, o que você achou da casa, da história. E comenta aí pra mim se você conheceu alguém, se tem alguém na família que tem problemas aí com bebidas. Eu tive problemas com meu pai. Meu pai bebia bastante, né? Mas a minha mãe nunca largou dele. Mas é isso aí. Pessoal, um abraço aí a cada um de vocês que me segue, que me acompanha. Lembrando que amanhã, no mesmo horário, estaremos de volta com mais um vídeo, mais uma casa e mais uma história que o povo conta. Tchau, pessoal! Pessoal, enquanto eu ando aqui no meio desse canavial aqui, ó, estou aí em busca de uma casa abandonada que tem ali na frente, eu quero fazer um agradecimento aqui aos meus amigos que fizeram colaboração via Pix aqui pra TV Pardal. Quero deixar um abraço, um agradecimento a minha amiga Hilda Maria Barbosa, ela é lá de São José dos Campos, o meu muito obrigado. Eu quero deixar aqui um agradecimento à minha amiga Edna e também ao meu amigo Ademar José de Castro. Ambos fizeram colaboração aqui pra TV Pardal. Quero agradecer de coração mesmo a cada um de vocês que colaboraram aqui. E olha só onde eu estou, ó. Eu estou aqui no meio é plantação de cana, pessoal, ó. E ali na frente depois daquelas árvores uma casa abandonada que eu vou postar em breve aí no canal. Então, meu muito obrigado aí a vocês que sempre me acompanham que compartilham o vídeo que são inscritos que comentam e que deixam o like. Tchau, pessoal. Um abraço e até amanhã. É isso aí, pessoal. Olha só que local bonito que a gente está, ó. Estamos entre Colorado e Itaguajé. Esse local aqui, ó. Dos dois lados plantação de eucalipto e some de vista. Local fantástico. não esqueça aí de comentar, compartilhar, deixar o like e se inscrever. Você que não é inscrito aqui na TV Pardal. E o local aqui é muito bonito. Comenta aí se você já passou aqui nessa estrada entre Colorado e Itaguajé. Norte do Paraná. E Itaguajé. A TV Pardal está liderando a audiência Já está marcando presença até internacional O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira essa TV pardal O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira essa TV pardal Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais Só quem viveu e foi feliz de verdade Sabe que essa raridade hoje já não volta mais Essa TV pardal tá liderando a audiência Já tá marcando presença até internacional O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira essa TV pardal Lá tem os caras que é chamado de louco Tem um baiano, arranca tudo, veja o que ele falou Ele garante e diz que viu saci O bisome, esse curi e até diz com o ator Essa TV pardal tá liderando a audiência Já tá marcando presença até internacional O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira essa TV pardal 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 완성ouном